Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Abram suas bíblias em Mateus capítulo 19 versículo 13 ao 15 Mateus capítulo 19 versículo 13 ao 15 Quem achou diga amém A palavra do Senhor nos diz Trouxeram então algumas crianças para que lhes impulsesse as mãos e orasse por elas Mas os discípulos repreendiam Jesus porém disse Deixai as crianças e não se peçais de vir a mim Pois das tais é o reino de Deus E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali A igreja pode se assentar Antes de eu começar a pregar Eu queria agradecer em primeiro lugar a Deus Ao pastor presidente João Seno Weiler Aos pastores Tiago e Davi E as professoras também pela oportunidade Que Deus abençoe a vida de vocês Essa palavra nos conta Que as mães traziam seus filhos Para que Jesus abençoasse Mas os discípulos repreendiam Achando que ia incomodar Jesus porém disse Deixai as crianças e não se peçais de vir a mim Pois das tais é o reino de Deus Ele quis dizer que para você entrar no reino dos céus Você precisa ser como uma criança Não de aparência, mas de coração Um coração puro Uma criança não guarda rancor Não guarda ódio Não guarda raiva Não cobiça Briga com o amiguinho no outro dia e já está tudo certo Isso é o coração de uma criança Um coração puro para você entrar no reino dos céus Essa passagem também aparece em Marcos e em Lucas Eu também queria deixar um recadinho para as mães e para os pais Tragam seus filhos Tragam suas filhas para a igreja Às vezes vocês pensam que nem os discípulos Que não trazem porque acham que vão incomodar Mas na verdade Nós estamos sempre atentos à passagem do pregador E vamos criando o hábito de vir à igreja Vamos querer vir Vamos ficar querendo vir à igreja Nós vamos gostando de vir à igreja E até no dia que vocês estarão desanimados Nós vamos incentivar vocês a vir à igreja Como eu já fiz no início Eu dormia nos bancos, no colo da minha mãe E hoje eu gosto de vir à igreja Eu criei o hábito de vir à igreja Se eu pudesse eu ia todo dia na igreja E dessas crianças, dessas sementinhas Pode nascer um fruto de novos ganhadores de almas Essa passagem que eu queria deixar para a igreja Obrigado pela oportunidade Obrigado Obrigado Amém.